Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog lesionicaparatodor.com.net.org Bem-vindo a mais um vlogão da madrugada pessoal Vlogão esse que vai ser para documentar mais um protótipo Mais um protótipo que eu espero que se torne bem funcional E que venha facilitar a vida da gente pessoal Por quê? Vamos prototipar um gravador de bootloader para Tmega 328p Que isso Rodrigo, microcontrolador cara O mesmo que eu utilizo o Arduino Vamos então pessoal, utilizar um 328p e vamos gravar bootloader nesse cara Porque aquele lance, aprendi com o professor Waldir também de programar na protoboard e tal Cara, isso é bacana, é show de bola Mas a partir do momento que tu precisa gravar vários bootloader Naquela remessa que chegou não sei de onde Se torna mais complexo, né? Porque protoboard não é confiável Jump, mau contato e não sei mais o que E aí, como é que a gente fica? Então o lance foi, vou prototipar alguma parada Agora eu estou fazendo firme na protoboard Já testei, vocês estão acompanhando Então já viram por aí Vou mostrar já já Então vamos passo a passo Primeira parte desse vlogão é documentar O protótipo De gravador de bootloader Para ter mega 328p Com a placa Roduino É aí que está o grande diferencial Ah, mas e o Roduino, a Arduino Uno? Dá para gravar pessoal Também Show Tipo universal Mas é baseado na placa nossa Roduino Esse protótipo de gravador de bootloader Por quê? Porque vamos utilizar a placa Roduino E mais, ela também pode ser uma gravadora de bootloader Mas não só o Arduino Uno Papá Nosso Arduino Standalone feito em casa Roduino V2 Também pode ser uma programadora VR E só de 328p? Por enquanto vamos dizer que sim Mas pode ser que a história mude Pode ser que a história mude Vocês estão afim de ver lá? Olha, como está a bancada Essa é a primeira parte Vou deixar aqui Vou dar um pause Vou para ali E depois a gente vai documentando Como vai sair Sei lá Vai funcionar? Não sei Na protoboard funcionou Agora Minhas plaquinhas perfuradas Vamos ver né pessoal Aguenta aí Bom Demos o flip Está aí Esse é o esquema Está aí Nossa Roduino V2 Sendo trabalhada e tal Está aí Uma facilidade Soquete tipo ZIF Que é o que a gente vai utilizar aqui Protótipo de gravador de bootloader Com a Roduino V2 Vamos utilizar o Soquete Zip Para facilitar ainda mais a vida Essa plaquinha perfurada Está tudo ainda só Na ideia Ontem testamos ali Ali já está ok Na protoboard Olha lá Tem até um ledzinho Resistor Capacitor cerâmico Tá E a Roduino Nossa placa Roduino Bom Olha aí pessoal Para quem não conhece A primeira Roduino de todos os tempos Essa é a primeira Está no museu Funciona até hoje Beleza Vou utilizar um álcool isopropílico Aqui Para poder dar uma limpada Aqui na plaqueta Ferro de solda Já começou a esquentar Está lá piscando E é isso pessoal Vamos para lá Vamos trabalhar E vamos documentando Tchau Fala pessoal Rodrigo Costa de volta E olha aí Está aí O nosso gravador De bootloader Para o ATmega328P Está aqui E está aí Está feito Pessoal Está montado Vocês tinham visto Essa placa aqui Vazia né Só o socket zip E agora está aí Está feito Está feião Para caramba Eu não sou o professor Valdir Da projeto Ele é ninja Muito bom Eu não sou Mas para me virar Nessa placa perfurada Foi assim Nesse caso O projeto tem Capacitor de 22PF Cadê a câmera Foca 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 Não Não é aquela Foca de mar Não É a foca Mesmo de focar Olha aqui Está bom Está por aí Vocês já Acreditam Dana-se Não importa não Está lá É de 22P E Socket zip Está pronto Agora a gente consegue Gravar bootloader E o fácil Desse socket É isso Que abre e fecha Facilmente Não tem que ficar Tec-tec Tá pessoal E Antes estava aqui Na protoboard Cristal Os capacitores Funcionou aqui Validamos aqui Na protoboard Viemos para Protoboard Não Saiu da protoboard Foi para a placa perfurada Tem um led Que aqui mostra Que quando está gravando Está comunicando Mas o mais bacana É que dá para gravar Além do bootloader Por exemplo O blink Já que o led A gente liga D13 Dá para fazer Até isso Então por exemplo Agora Temos aqui Um ATmega 328P Esse cara já está Com um bootloader E já está com um blink Basta Pegar O micro Está preso Viu É fácil assim Ah e para tirar Rodrigo Simples assim Então para colocar E aí eu vou utilizar Aqui por exemplo Para vocês verem A Roduína Por que? Porque aqui a gente Tem que alimentar Com 12V Com 5V Tá pessoal E eu não tenho Uma pilha aqui De 5V E tal Então o que eu vou fazer Vou pegar a Roduína Aqui V1 Vou alimentar Ela com uma bateria Já vemos Que tem 5V Nela Então vou pegar aqui E vou roubar 5V dela Já regulados Que tem bem aqui Menos e mais Isso aqui é Roduína V1 Então tem menos e mais Aqui pessoal Vou tirar 5V Dali Para alimentar Esse cara E normalmente Deveria piscar um blink Que eu já gravei Um blink Nesse cara daqui Gravei o bootloader E gravei um blink Vejam vocês Vamos lá O menos E o mais Olha Tá aí Porque ali tem 5V Então tranquilo Vejam Tá vendo pessoal Ah mas não tem Não tem reset Mesmo que eu pressione O reset aqui Da Roduína Ele não vai fazer nada Ele não faz Porque nem tem Micro controlador Aqui ó Na Roduína Só estamos Nos vangloriando Da saída regulada Dela de 5V Para alimentar Aqui a nossa placa Gravadora De bootloader ATmega328P Pessoal Tá vendo É isso aí Então ó Show né Tá aí Tem um LED E Vamos ver Se a gente faz um vídeo Gravando o bootloader Aqui mesmo É que eu não tenho Outro micro controlador Virgem Mas dá pra gravar De novo O bootloader Nesse Dá Dá pra gravar Mas vocês estão vendo aí Esse já tem até o O tal Mas eu vou mostrar sim Gravando o bootloader Vocês vão ver Pessoal é isso Ficamos aí Até logo Tchau Olha só pessoal Utilizar Placa Roduíno Vai ser a nossa Gravadora AVR Agora Placa Roduíno Pessoal Sem brincadeira Placa Roduíno Módulo CP2102 É o meu módulo Que eu colei Com o durex E tal Mas super funcional Mas Rodrigo E esses jumpers Que já estão na placa É o que a gente vai utilizar Pra conectar o que? O nosso protótipo O gravador de bootloader AT-Mega-328P A gente vai gravar Bootloader Em microcontroladores Do tipo Atmel Atmel Como queiram pronunciar Mas modelo AT-Mega-328P Rodrigo Cara Analisando Dá pra gravar AT-Time-85 AT-Time Vai dar Já andei Matutando isso Mas por enquanto Vocês já estão vendo aí Em primeira mão O nosso Prototipador Ou melhor Protótipo De gravador De bootloader O cameraman pode pegar O nome Eu acho Veja aí Um panorama geral Observem Que tem Capacitor De De Ventidor Pico Pra fazer o cristal Garantir A oscilação Do nosso cristal Pessoal Temos cristal De quartos Temos um soquete Do tipo Ziff Pra ser fácil De tirar e colocar 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 O microcontrolador Pessoal Temos aqui Tanto Headers Do tipo Macho e fêmea Pra quando a gente Depende do tipo De jumper Que a gente tenha E temos aqui O que mais? Uma alimentação Independente A parte Claro que é o ideal Manter o terra Assim Desse circuito Desse módulo Vamos dizer assim Com a nossa Roduíno Assim como o Arduíno Mas É o que temos E o que a gente vai fazer Agora É Não adianta falar pra vocês A gente prototipou Tá feio Tá feito Mas eu tenho que provar Que isso aqui funciona Não falei pra vocês Que funciona Então Tentei só uma vez Foi Então vamos fazer de novo E o lance é Vem pra cá Porque eu vou acender Tudo que é luz Aqui agora Vamos se preparando aí Pra ver mais luz Aguenta aí Mais luz Tá bom Temos aqui A nossa Placa Que vai gravar Bootloader No Exater Mega 328P Nesses caras aí Tá Então beleza Nosso esquemático eletrônico Tá aqui pessoal Isso aqui vai estar disponível Pra todo mundo Ok Tá aí É isso aqui que a gente vai fazer E tudo daqui A maior parte daqui Tá baseada no projeto Professor Valdir Da Projetos Eletrônicos Tem modificação Sim É igual dele Não Mas os créditos Também tem que dar Quem tem Olha quem merece Obrigado aí Valdir E vamos lá então Baseado no nosso esquemático Tá Que vocês já dão aí Uma olhada Vamos então lá Pino 10 Ou melhor Vamos lá Pino 13 Da nossa placa Roduíno Pino 13 Que tá aqui Vai No pino 19 Do nosso Da nossa gravadora 17, 18, 19 Beleza Pino 12 Vai no 18 Só seguir Pino 11 Vai no 17 E o pino 10 Vai no 1 Do nosso microcontrolador Vocês estão vendo Conexão feita 13 17 17 18, 19 13 12 11 E o 10 E o 10 Vem pro 1 daqui Tá É isso Entendo aí Reforçando Tá conectado E agora O mais e o menos Ó Positivo e negativo Vermelho é positivo E negativo É o cinza Nós vamos Ó O mais e o menos Nós vamos aqui Ó Pra nossa Roduíno Poderiam ser Esses dois caras Vejam Tire eles dois daqui E vamos conectar VCC E GND Pronto Tá conectado Ó Soltou até daqui O Deixa eu conectar novamente O 12 Vem pro 18 17 18 E Qual O 11 Né O 11 Vem para O 17 Beleza Acho que tá Foi Vou pegar o microcontrolador Tá ATmega328P E vou colocar Lá no soquete Lá no nosso Tendo cuidado A meia lua Ó A meia lua Tá aqui ó Pra direita Pra esquerda Na verdade Temos ele aí ó Tá pronto Ele samba um pouco Ó Pra lá e pra cá Mas segura esse cara No meio E Fecha a alavanca Pronto Ó Tá preso Tá feito Pessoal ainda vou colocar Uns pezinhos nessa placa Se eu conseguir Tá Ainda vou mostrar pra vocês Mas por enquanto Ela tá isolada Porque Esse esbranquiçado É que eu tentei Invernizar Nem falei né Tentei invernizar Mas a parada Ficou branca Porque o verniz Tá velho Mas tá isolado Beleza Vamos agora ó Conectar Com o computador Nossa placa Roduíno Já tá conectada Aqui no nosso Microcontrolador Que quer gravar O bootloader ó Temos aí Nossa Roduíno Já tá ligada Vou dar um reset Ó Viu lá E viu a inter Interconexão Dos pino D13 Ó Ó Os dois Ó Beleza Vamos gravar O bootloader Nesse cara aqui Esse aqui tá bom Então é o seguinte Pessoal Cameraman vem vendo A atualização Pra biblioteca Pegando em tempo real Aí Vamos atualizar A parada Deixa eu ver Tem que atualizar Essa Essa aqui também E Essa é grande Tá vendo aí Pessoal Passar Conexão Foi Vamos lá Essa aqui Eu não quero atualizar Então beleza Primeira coisa Vamos pegar Arquivo Vai lá Cameraman Exemplo Arduino ISP E abrir Clique Tá bom pessoal O que é o ISP In System Program Programação no sistema Então beleza Já tá aqui Ó Aberto Isso é exemplo Que vem já Na própria IDE Do Arduino Pessoal Observem você Aqui o nome Ó Cameraman Tá me permitindo Dar uma manejada Aqui com ela Ó Arduíno ISP Pronto Então beleza Tá aberto E o que a gente vai fazer Gravar Esse programa Na nossa placa Roduíno Nesse microcontrolador Nosso que tá aqui Ou seja Ele vai ser O próprio Gravador Ele vai ser a ponte A placa Roduíno Vai ser a ponte Pessoal Ela vai ser a ponte Pra fazer O que é a gravação Desse novo Esse virgem Microcontrolador Aqui Esse ATmega328 Tá virgem Tá na nossa gravadora De bootloader Ó Vai ser gravado Pela Roduíno V2 Que tá ali Tá E o lance Vamos fazer Dessa placa A gravadora Como? Com esse programa Que é o InSystem Program Pra que? Pra que a Roduíno Pareça fazer parte do sistema Então beleza Ó Vamos conferir Ferramentas A porta Ó Tá aqui Show Cameraman USB to art Porque a gente Tá utilizando o módulo CP2104 Pessoal Bem aqui Ó Por isso que ele reconhece assim E eu tô no Mac Macintosh Tá Não é igual o Windows Mas beleza Tá aí Já tá no computador Então voltamos pra cá Tá ali A porta E Programador É o AVR E tatatá Memicador Normal E o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar Tiro o zoom E ó Verificar Deu Ok Ó Mais uma vez Tá aqui Deu tudo ok E agora a gente vai gravar E aí resultado Vou botar carregar Como tá aqui ó Carregar E vocês vão ver piscar Tanto O LED azul Vou apagar uma luz aqui pessoal Pra vocês verem ó Vocês vão ver piscar O LED azul da Roduino E talvez o LED aqui vermelho Também dá nosso protótipo De gravadora de bootloader Por quê? Porque eles estão interconectados Mas vamos lá Vou transformar a Roduino agora Numa gravadora ISP Bora Vou tentar Carregar Carregado Foi pessoal ó Resultado Carregado Então ó Arduino ISP Tá na Roduino O que a gente tem que fazer agora? A câmera nem mostra o panorama aí por favor E o que a gente tem que fazer é Gravar a bootloader A gente agora tem que gravar o bootloader Nesse cara aqui Pessoal aqui ó Ó Ferramentas Gravar a bootloader Pra quê? Pra esse virgem que tá aqui Poder ter Um sistema nele Vamos dizer assim Um sistema inicial Então vou lá ó Vou botar Ah Rodrigo Ah Rodrigo Mantém o que? Ferramentas Programador tal Mas não Temos que botar Arduino ISP Aqui ó Tá Programador Arduino ISP Pra fazer a Roduino Ser como um system program E aí ó Gravar a bootloader Vamos lá Gravação de bootloader concluída Pessoal Vejam Tá escrito ali ó Vocês viram piscar aí ó Show E aí como a gente sabe Se isso aqui tá bom ou não Vamos fazer o seguinte Vamos pegar a nossa Placa Roduino V1 Ó Vamos testar a comunicação dela Ó Fonte de energia bacana Tem 5 volts Vocês tão vendo ó Tá aí Só que tá sem micro Ou seja Não funciona nada Mas beleza Vamos botar esse micro aqui Que a gente acabou Acabou de gravar o bootloader Vamos ver se ele dá um reset sadio Que é o que eu digo pro meu amigo nascimento lá Colocar aqui no soquete Tá Ó E vamos ver Já tem um micro E agora sim Tem alimentação Tem Vamos ver o reset E aqui tá o D13 Ele tem que fazer Plum Pra ser um reset sadio Mostrando que o bootloader Tá gravado E que ela Esse microchip Esse microcontrolador Aceita ser novamente gravado Tá lá Ó Plum 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 Será que é verdade? Vamos fazer a prova real agora Ó Ó o que eu vou fazer Vou tirar O CP2102 Da Roduino V2 Vamos pra Primeirona Rodrigo pode ter a bateria cara Não vai queimar A USB do computador Não senhor meu amigo Isso aqui é a saída em paralelo Então vambora Ó Só ver Tá Conectei É tipo agora Eu posso desligar essa bateria Que vai continuar aceso o LED ali Ó Ó lá Mais tranquilo Vamos manter Alimentação E vamos agora programar um blink Onde a gente possa ver Talvez o LED aqui piscar Talvez não Tem que ser Vou abrir aqui um blink No computador Ó Tá aqui Um exemplo Ele tá relutante Não Vamos botar lá Ó Um de 500 milissegundos Ó Por um segundo apagado Então vou Botar aqui agora Ó Arduino Já de novo Ó MK2 Ó E a porta A mesma coisa Beleza Vou verificar Tá verificando E agora vou mandar gravar Pessoal Vou mandar gravar Na nossa Arduino V1 Primeira mão pra vocês Hein Vejam vocês Gravando Descarregou Ó Tá lá Ou seja O microcontrolador Esse ATmega Que era virgem Não é mais Já tem o bootloader E agora se torna totalmente gravável Tá lá ó E podemos dar reset Ó Ah e aí Posso tirar até o CP2102 daqui Tranquilo ó Continua Porque tá na bateria Olha aí a nossa placa Ó Tá aí Olha aí Posso apertar o reset Ó Ou seja Totalmente gravável Funcionou Com sucesso O nosso Gravador de bootloader ATmega328P Da ATML Valeu pessoal É isso Protótipo funcional E eu gosto é disso De mostrar pra vocês ó Que mesmo feio Foi feito em casa E funciona Não precisa comprar da rua E é bacana montar Pra teu prazer E esse aqui ainda é detalhe né A gente não precisa ter problema De ficar Tira bota Puxa chave de fenda Isso aqui é fácil Tirar e botar Então tá aí ó Blim Bootloader gravado Blink gravado E Protótipo Do eletrônica Para todo ponto com Rodrigo Costa E todos envolvidos Pra vocês Todos Esquema vai tá no ar Tudo vai tá no ar Fiquem com Deus Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau